Música Na reunião de instalação da Comissão de Segurança Pública foi eleito o presidente do colegiado. O parlamentar que assume a função é o deputado Coronel Mocelin. Já a deputada Paulinha foi eleita vice. Ainda integram a comissão a deputada Ada de Luca, o deputado Bruno Souza, Fabiano da Luz, Milton Obos e Ana Campagnolo. Após a reunião, o presidente destacou a importância do grupo de líderes e reforçou que o colegiado deve cobrar ações mais amplas do governo no que diz respeito à reposição de efetivo em todas as instituições de segurança pública de Santa Catarina. Nós vamos cobrar do Poder Executivo para que tenha essa recomposição de efetivo e não só a recomposição de efetivo, porque às vezes um policial, dependendo do que ele tem de equipamentos, ele pode ser potencializado e fazer o trabalho para dois ou três. É o que está sendo feito hoje com inteligência, usando toda a harmonia entre as corporações, entre polícia civil, polícia militar, GP e bombeiros. A gente consegue com certeza fazer com que o trabalho de um seja multiplicado por vários e isso melhora a segurança pública com diminuição de custo.